Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gente, chegando aqui na porta de casa aí vi aqui os bezerrinhos na sombra, meus bezerrinhos estão ficando de 24 horas longe das minhas vaquinhas leiteiras, né? E vocês sabem que nós estamos agora mexendo com umas vaquinhas de leite, e deixa eu te falar gente, o pessoal estava sempre perguntando para nós, Eel, qual que é a expectativa em relação a essa questão do gado, cara? Esse preço, essa queda que o gado nós estamos sofrendo aí, o gado vem descendo aí como é que é? Agora é a hora boa de comprar? Agora é a hora certa? Gente, eu já falei em alguns vídeos e eu imagino mais ou menos assim para quem tem o dinheiro, gente, parado, para quem tem dinheiro parado toda hora é hora de comprar, tá? Quem tem dinheiro, dinheiro parado não adianta dinheiro parado não te traz rendimento nenhum, não é isso? Aí, ó, o bezerradinho está ficando 24 horas aqui já está na hora de desmama, tá? Então, gente, dinheiro parado eu acredito que não traz lucro nenhum, só que nós temos que ficar atento também que um dinheiro mal aplicado, mal investido ele pode te trazer prejuízo, tá? Quando estava o gado subindo, gente, aquele desespero subindo de 2021 para cá, que nós sabemos que de 2020 mais ou menos 2019, né? 2020 para cá foi os anos que descontrolou tudo, tá, gente? Todo o descontrole que nós estamos vivendo agora e vamos viver ainda durante uns dias foi efeito, tá? É consequência do que aconteceu no passado, né? Aquilo que nós estamos sentindo hoje, gente, é consequência do passado se tu tiver com problema de coluna, problema de diabetes, problema de um monte de coisa hoje, é consequência do passado às vezes é coisa, se tratando de doença, lógico, às vezes é genética tinha que acontecer, mas muitas vezes é consequência de quê? do passado, o que que tu fez, o que tu deixou de fazer, o que que tu comeu o que que tu bebia, como tu vivia, se tu dormia, se tu não dormia então tudo é consequência de ontem, tá? então de 2020 para cá, gente, as coisas desgovernou, tá? tudo endoidou o preço, aí tudo endoidou, tudo, tudo, tudo descontrolou, tá? então hoje, naquela hora que estava subindo, por exemplo muita gente achava que não tinha mais parada, não tinha mais como parar cada hora subia mais teve muita gente que fez o quê, tá? no começo da subida, quando as fêmeas que chegaram depois vou lhe falar sobre bezerras fêmeas, tá? chegaram a dois mil e trezentos reais, que eu cheguei a vender aqui, olha, do tamanho que essas aqui estão era só chegar para o comprador, chegava aqui e dizia, dois mil e trezentos ele levou embora, eu já falei isso em um vídeo, tá? levava embora tudo, a dois mil e trezentos reais e quando ela estava lá embaixo ainda subindo para mil e trezentos que o preço dela era o preço que nós estamos hoje oitocentos reais, novecentos reais e quando ela chegou a mil e trezentos, eu vi muitas pessoas, tá? com a ideia de querer ganhar mais dinheiro e fácil dizer, ah, chegou a mil e trezentos, eu vou vender baseado em quê? baseado em histórico então preste atenção, né? a gente tem que fazer análise eu costumo dizer isso, né? analisar ali como que é o passado mas com previsão no futuro mas com muita cautela, né? e aí as pessoas baseadas em histórico de anos passados e tal disseram, não, Zé, todo ano sobe e depois desce então quando a bezerra chegou a mil e trezentos muita gente chegou a vender, guardar dinheiro né? vender lote aí com cinquenta, com cem, com o tanto que tivesse porque acreditava que no mês X ou mês Z com base no passado cairia o preço e aí nós comprava o dobro do que nós tem preste atenção, gente preste atenção na hora de fazer esses cálculos, tá? na hora de fazer essas análises prestem atenção mesma coisa é agora preste atenção pra vocês não dar de novo, tá? quem já caiu lá atrás e talvez conseguiu se levantar e vai cair de novo e talvez, né? pra se levantar vai ficar mais difícil ainda imagina você levar duas quedas uma em seguida da outra talvez a primeira não machuca talvez a segunda machuca, gente e aí as pessoas venderam, né? e nunca mais o preço baixou, gente não tinha baixa, meu por quê? porque se você fosse fazer uma observação direitinho, uma análise você ia ver que não existia baixa aquilo não era não fazia parte do ciclo do gado, gente ciclo da pecuária prestem atenção no que é ciclo da pecuária, gente e o que que é? é uma desvalorização ou moeda ou desvalorização de produto, né? ou a supervalorização do teu produto da mercadoria não tem nada a ver com ciclo, gente prestem atenção pra vocês não não cair nessa armadilha do comércio cara, é um golpe o comércio mesmo tá te dando um golpe e você não tá vendo você vai cair num golpe, cara ó tem coisa que tá na cara, gente mas nós não conseguem ver, tá? nariz tá na nossa cara mas nós não conseguem ver os outros veem nós não então prestem atenção o que que acontece? agora, gente nós estamos num numa queda sem precedente, gente a Ásia mas já desceu muito já vai e se era 120 reais a rouba, gente e nós ainda estamos com a rouba de 200 o mercado há 10 anos a rouba era 120 até 2020 mais ou menos, né? há 10 anos atrás até 2020 2021 a rouba era 120 reais nós estamos agora na rouba a 200 e a 200 reais aqui, por exemplo estamos com 80 reais ainda mais, gente quem garante que essa rouba vai não é subir para 320 320 foi um descontrole 300 reais foi um descontrole 280 foi um descontrole seria bom? lógico que seria bom talvez sim talvez não não vou eu vou pensar só em mim, né? não vou olhar aqui para o meu umbigo e pensar em mim para quem estava precisando de fazer venda quem tinha mercadoria era bom para quem tinha que comprar era péssimo né? lógico que tem umas coisas para ser ajustada né? o preço da carne no açougue por exemplo enfim mas assim como ela pode subir ela ainda pode cair lá para 120 150 eu acredito que não jamais eu acredito que não eu acredito que ela vai permanecer entre 180 a 200 220 e aí vai entrar realmente o ciclo da pecuária ela vai entrar naquela alteração cair para 110 120 ou melhor 210 200 180 190 e fazer essa variação manter uma oscilação entre esse preço aí sim isso tem a ver com ciclo pecuário uma época sobe um pouquinho uma época cai um pouquinho falta interesse nos compradores e depois vem novamente o interesse e continua comprando mas mantendo essa margem gente aí está certo está dentro dos padrões agora uma precificação acima de 50% cair a 50% abaixo gente pelo amor de Deus gente acordem acordem é bom é bom se você for um cara muito atento e der vou falar a sorte agora talvez seja a sorte e der a sorte de fazer a manobra na hora certa você consegue realmente ganhar muito dinheiro eu por exemplo quando eu fiz a manobra para a cria saí da recria entrei para a cria na hora certa eu ganhei muito dinheiro eu ganhei muito dinheiro quando eu digo muito dinheiro quero dizer comparando isso ali a quem está no meu patamar aqui embaixo eu ganhei muito dinheiro graças a Deus e agora estou fazendo a migração para o leite preste atenção é porque o assunto não era esse mas a gente termina eu vou falar isso talvez em outro vídeo sobre a questão do leite tem coisas aí que está me inculcando aqui na cabeça tem novidade aí tem novidade aí agora é ou não a hora certa então de comprar o que eu posso dizer é o seguinte mantenha-se atento que nós pode ainda na verdade ter queda nós estamos ainda a 200 a 200 reais a arroba e ela pode talvez cair para a 180 então pode não eu acredito que ela vai se manter nessa oscilação então se tu estiver comprando agora a 200 e tu for vender a 180 tu não vai estar ganhando então fica atento e outra coisa não entre em desespero que nós ainda temos muito tempo com excesso de animais nós temos ainda muito tempo com excesso de animais quando eu digo muito tempo eu quero dizer que pelo menos esse ano de 2023 todinho nós temos excesso de animais então não entre em desespero quem for entrar na pecuária agora pode ficar tranquilo nós não vamos ter imagino eu acredito eu que posso estar totalmente errado vou sempre eu deixo isso em alerta mas de acordo com o que eu vejo o que eu observo nós não vamos ter uma alta no gado em 2023 então para que tu vai entrar em desespero querendo saber se agora é a hora e vamos entrar e vamos comprar se tu comprar provavelmente você não vai perder tanto porque nós não vamos ter aquela queda mais desmaziada eu acredito que não e pode ser que sim por conta de que? por conta de um monte de pressões que vem sendo feita isso em cima da pecuária que vai dificultar o pecuarista a criar talvez você não esteja atento mas logo mais vão estar porque vai começar a explodir todo mundo vai começar a tomar conhecimento eu já estou vendo isso bem antecipadamente estou vendo isso bem antecipadamente já vem dando alguns alertas só que ninguém está nem acreditando mas daqui a pouco em dia vem à tona quando vem à tona todo mundo vai dizer vai acontecer isso isso e isso não é novidade para mim porque eu já estou vendo com antecedência na verdade eu já estou bem antecipado nessa visão então gente vamos ficar tranquilos vamos ficar com calma porque com essa ideia de querer ganhar muito dinheiro comprar na baixa para vender se o gado voltar lá para cima termina nós caindo então um golpe do próprio mercado o mercado está desgovernado e nós não sabemos qual rumo ele vai tomar é o que eu estava acabando de falar aí quando nós estamos vivendo oscilação é uma coisa nós estamos vivendo desvalorização de produto que foi o que aconteceu em 2021 para cá uma desvalorização da moeda e não foi só o gado que subiu aí subiu o arroz subiu o feijão subiu o milho subiu a soja subiu o óleo subiu o gás subiu gasolina subiu tudo que você possa imaginar subiu tudo tudo que você possa imaginar e agora vem caindo o preço do gado e por que eu digo que talvez o gado ainda pode nunca mais subir e manter isso aqui embaixo bom gente com base em salário por exemplo subiu o salário de alguém o salário de alguém subiu lá para cima não então teve mercadorias que ficou lá em cima e isso aqui traz o salário para o pobre como nós sabemos que a maioria dos assalariados são pobres e o salário nunca subiu e nem vai subir nunca porque é para se manter controlado e eu acredito que quem comanda tudo não é de hoje isso aí desde quando o mundo é mundo tem gente que começa é quatro anos agora é quatro anos depois foi os quatro anos de fulano não tem nada a ver com quatro anos de ninguém desde quando o mundo é mundo foi desse jeito desde quando o Brasil começou a existir que é controlado por alguém aqui era só mata não era e alguém chegou tomou de conta e começou a governar e dizer entra dez aqui vinte ali vinte ali não é assim o mundo então sempre existe um governo gente alguém que governa que toma de conta das coisas e controla as coisas então pode ser que o que traz o salário para o pobre vai se manter lá embaixo o pobre tem que manter-se lá embaixo é assim que estão tentando controlar as coisas não é então meu só digo uma coisa vou deixar a gente andar para lá agora para o bebê zoar a linha e eu não posso ficar falando muito gente a gente não pode aqui expor muito a nossa ideia por isso tem hora que eu começo a falar e eu tenho que desviar um pouco da conversa para não falar besteira quando eu digo falar besteira não é besteira porém tem pessoas que estão acima no poder e não adianta nós tentar abrir o olho da população porque a população nunca vai acordar a população nunca vai acordar nunca nunca a população vai viver sempre dormindo e só vai acordar quando já não tiver mais o que ser feito não acordar para fazer alguma coisa eu digo não vai acordar ela vai simplesmente ver as coisas acontecendo aí ela vai acreditar que aquilo é possível acontecer do contrário eles nunca vão acordar a população nunca vai acordar e mesmo acordando não tem como mudar as coisas o que é para ser o que é para ser feito o que é para acontecer não tem como mudar então não adianta eu simplesmente posso dizer o seguinte estamos aqui mexendo na nossa atividade acreditando ainda que dá para nós sobrevivendo eu mudei migrei da recria e engorda por isso que eu mudei porque não tem como ficar com a recria já que ela está desgovernada sem rumo está um carro sem rumo sem controle sem volante então não tem como eu mexer com a recria a recria está da mesma situação a pecuária na verdade ela está pegando um caminho ela está descontrolada ela está sem rumo a pecuária vai pegar um outro rumo ela vai mudar de rumo então a pecuária agora fica suspeito nós fazermos investimento nela só vou te falar isso então fica sempre atento não entre em desespero quem quiser comprar gado quem quiser entrar na pecuária quem já tinha entrado e já estava e agora acho que é o momento para fazer investimento não tenha pressa fica tranquilo pode ficar tranquilo que você vai ter tempo suficiente para comprar animais daqui até o final do ano está bom e eu estou mexendo com o leite o leite ele abrange uma variedade de diversidade várias opções eu fico tranquilo o leite dá o queijo dá o próprio leite em si dá o doce de leite não dá só um queijo dá uma variedade de queijos então eu preferi mexer com leite não estou entregando leite estou mexendo com com fabricação de queijo e está se saindo bem está se saindo bem estou tentando aperfeiçoar modificar diversificar aqui a a produção produzir alguma coisa diferente porque em 2021 eu já tinha falado que agora em 2023 nós ia passar por essa situação em 2021 eu já tinha falado isso e de fato nós estamos passando e é desse jeito aí gente nós continua até o final do ano nesse mesmo lema que nós estamos não tem previsão de retorno de melhora não por enquanto não pode ficar tranquilo com base em que alguém está acreditando que as coisas mudaria com o preço subiria com base em que e tem mais tá gente e tem mais infelizmente o ano que vem as coisas vão ficar pior e eu vou falar isso em outro vídeo vou mostrar aqui para vocês rumo de que o ano que vem as coisas vão estar pior para muitos produtores para muitos e principalmente para os pequenos tá bom só que nós vamos mostrar isso em outro vídeo vou mostrar rumo de que as coisas o ano que vem vai estar pior para os pequenos produtores só que isso é em outro vídeo infelizmente gente tem gente que não gosta você fica falando um monte de coisas negativas não é negativa gente é a realidade que nós estamos vivendo e eu estou vendo ela um pouco antecipada só isso então quem quiser gostar gosta quem não quiser não vai gostar mas eu venho mostrando a minha vida a minha realidade desde 2018 gostando ou não eu vou mostrando aí quem não gosta não assiste quem gosta vai acompanhando nós aí então eu agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal se gostando do vídeo deixa um joinha aí para nós inscreve-se no canal ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo um abraço a todos e até o próximo